Queridos, que Deus abençoe a todos, estamos aqui mais uma vez no alto do monte. Deus me trouxe aqui hoje para profetizar que nada te faltará. Eu acredito que o Salmo 23, ele vai se cumprir na sua vida. Portas serão abertas, caminhos serão abertos, coisas poderosíssimas estarão acontecendo na sua vida nos próximos dias. Principalmente se você tem orado, se você tem criado a sua rotina espiritual, principalmente se você tem buscado a Deus. Ele estará recompensando você e tenha certeza no seu coração. Deus fará, além daquilo que você estava esperando que aconteça na sua vida, Deus vai superar todas as suas expectativas. As bênçãos de Deus serão derramadas. Assim como aqui no alto do monte eu percebo, eu sinto o vento tocando o meu corpo. Assim como eu sinto a magnitude, a força do vento, eu sinto também a presença de Deus trabalhando para mudar a tua sorte, para mudar a tua história, para mudar a vida do teu marido, do teu filho, da tua mulher, do teu pai, da tua mãe. Olha, Deus, ele vai te honrar. Mas antes de fazer a oração mais poderosa do universo, para que a bênção alcance a tua vida, eu gostaria de ler o que está escrito aqui no livro de Jó, capítulo 42. E antes mesmo de ler Jó 42, já deixa o seu like no vídeo, tá bom? Já deixa o seu like no vídeo, já se inscreva também no nosso canal, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, e terminando essa oração, compartilhe com pelo menos cinco amigos para que recebam a bênção de Deus também, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações, deixe o seu like e compartilhe com pelo menos cinco amigos. Olha só, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei eu que tudo podes. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Jó, ele tinha dentro do coração dele essa certeza de que Deus era poderoso para fazer acontecer na vida dele uma grande mudança, uma grande transformação. Jó, ele passou pelo vale da sombra da morte. Jó, ele foi humilhado, ele foi envergonhado. Zombaram de Jó. A própria mulher, a própria esposa de Jó, mandou ele cometer uma verdadeira aberração, uma verdadeira loucura. A própria mulher de Jó disse para ele, Você ainda vai reter a tua integridade, a tua fidelidade diante de Deus? Amaldiçoa ao teu Deus e morre. Quando Jó ouve aquelas palavras, ele não permite que isso entre, né, ou entrasse no seu coração. E ele disse, não, você está falando como qualquer doida, você está maluca. Você não está sendo coerente nas suas palavras, a sua colocação não está sendo correta. Até hoje, nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Mas por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para mudar a vida dele. Ele sabia que Deus era poderoso para mudar a sorte dele, para mudar a história dele. Ele sabia que Deus era poderoso para entrar com providência, fazendo com que a situação que ele estava vivendo mudasse. Ele tinha essa plena convicção. E é essa convicção que você precisa ter, é essa convicção que nós precisamos ter, de que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Digita aqui nos comentários agora, Deus pode todas as coisas. Digita com fé nos comentários agora, Deus pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crer. Ele sabia que Deus era poderoso para mudar a sorte dele. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem, sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É por isso que tem aquele versículo que diz que agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, quando Deus determina que alguma coisa positiva, que alguma coisa boa aconteça na sua vida, quando Deus carimba o teu nome numa determinada bênção, ninguém pode impedir que ela chegue até você. Ninguém. Não tem magia, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem inveja, não tem maldição, não tem praga rogada, não tem. Quando Deus carimba o teu nome na bênção, você pode se preparar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser depois de amanhã, porém mais cedo ou mais tarde, Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai abrir as comportas dos céus, e Ele vai fazer com que você e a sua casa recebam a grande vitória. Então, Ele disse, vencei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Aí Ele disse assim, olha, por isso falei do que não entendia, coisas que eram para mim maravilhosas, maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Aí Ele disse assim, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me com o ouvir, nos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu Deus do céu, meu Jesus amado, olha que coisa poderosa isso, olha que coisa maravilhosa. Ele disse, olha, eu não entendia nada do que estava acontecendo, eu não entendia nada do que estava por acontecer na minha vida, eu não tinha a mínima ideia do grande que o Senhor estava, ou que o Senhor está para fazer acontecer na minha vida. Coisa, coisa demasiada, mente grande, para que eu pudesse entender. é o que está escrito, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que nem sequer chegou a penetrar no coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós vamos orar e vamos pedir a Deus que o Salmo 23 se cumpra na sua vida. Inclusive, no dia 23, agora, dia 23, eu vou subir o monte novamente. Nesse dia 23 de setembro, agora, eu vou subir o monte novamente, e eu vou apresentar a vida daqueles que desejam a plenitude de Deus na sua vida. Bispo, eu quero ter uma vida plena, eu quero ter uma vida plena, eu quero ver a plenitude de Deus na minha vida. Dia 23, eu vou subir o monte, mas eu quero trazer você comigo no monte, eu não quero vir sozinho, eu quero trazer você comigo no monte, dia 23, eu quero que você me mande no meu WhatsApp a sua foto, pronto. Não, não é a foto do pai, da mãe, do filho, do irmão, da tia, da cunhada, não, a sua foto. Você vai tirar uma selfie, você vai printar, vai tirar uma selfie, e você vai me mandar essa foto no meu WhatsApp. E você vai apresentar a Deus uma oferta de 23 reais. 23 reais. Eu vou trazer a tua foto, eu vou trazer você comigo no monte no dia 23, e eu vou pedir a Deus que dê a você uma vida completa. Deus vai te dar uma vida de qualidade, portas serão abertas, milagres irão acontecer na tua vida. Então, no dia 23, nós vamos apresentar a Deus uma oferta de 23 reais, e você vai mandar uma foto, eu vou trazer a tua foto comigo aqui no monte, e você vai ver, esse ano ainda, ainda esse ano, nesses últimos meses do ano, Deus vai acrescentar coisas tremendas e maravilhosas na sua vida. Amém? Vamos orar então? Coloque o seu nome aí agora nos comentários, coloque também o nome dos seus familiares, coloque o seu pedido de oração, e nós vamos unir a nossa fé, e nós vamos falar com Deus. Eu vou até ficar de pé, posso ficar de pé, Marquinhos, para fazer a oração? Eu vou orar de pé, mas eu quero que você se prepare. Dia 23, você vai me mandar a foto, antes do dia 23 a foto, e a oferta de 23 reais, e Deus, Ele vai entrar com providência na sua vida, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos agora, eu ergo as minhas mãos agora, Deus, e eu te peço, tem misericórdia de cada pessoa que ora comigo agora. Senhor, de cada pessoa que tem padecido, que tem sofrido com problemas na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu negócio, no seu comércio, pessoas que estão endividadas, que não conseguem sair das dívidas, pessoas que estão precisando de recursos para poder resolver os problemas que ficaram para trás, Deus, pessoas que estão acamadas, doentes, pessoas que estão com depressão, ansiedade, medo, síndrome do pânico, insônia, pessoas que estão nervosas por conta de tudo que tem acontecido, Pai, abra os céus agora, o teu bom tesouro, e derrama as tuas bênçãos, meu Deus, opera o milagre na família, no casamento, Senhor, liberta, quebra a maldição, afasta esse mal que tem prejudicado, Deus opera um grande milagre, pois eu declaro e profetizo a bênção do Senhor sobre a vida de todos os que oram comigo agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, opera maravilhas, faça aquilo que nem sequer nós chegamos ou chegaríamos a imaginar que poderia acontecer na nossa vida, coisas tremendas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, liga a sua fé com a minha agora, coloque o seu amém nos comentários, glória a Deus, acredite, Deus está trabalhando para que coisas boas e poderosas aconteçam na sua vida, se prepare, esteja preparada, colocou o seu amém nos comentários, esteja preparada, dia 23 eu vou subir o monte e vou pedir a Deus que dê a você uma vida plena, uma vida de qualidade, você me mande a foto no WhatsApp, a sua foto e vamos plantar essa oferta de 23 reais e Deus proverá na sua vida, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com pelo menos cinco pessoas, que Deus abençoe você!